É absolutamente fundamental que as respostas venham, que haja uma manifestação clara do governo brasileiro, porque nós vamos, a partir de agora, discutir em que condições e de que forma podemos rever, inclusive, a participação da Venezuela no Mercosul. Pela simples questão, a Venezuela não cumpre o acordo de achuaia, a cláusula democrática que ambos os países assinaram. Se existia alguma dúvida em relação àquilo que prevalece hoje na Venezuela, os oito senadores de diversos partidos que lá estiveram, volto para dizer que não há que se ter qualquer dúvida. A Venezuela não vive uma democracia. Os oposicionistas são aterrorizados, alguns deles presos, as pessoas que discordam do governo na rua são afrontadas e aqueles que querem se manifestar, como nós fizemos, são impedidos. É preciso que o Brasil, fazendo valer a sua tradição de um país democrata, não submeta a acordos de viés ideológico que, na verdade, prejuízo vem trazendo a Venezuela, mas pode, quem sabe, no futuro trazer também ao Brasil.